Olá pessoal, bom dia, seja bem vindo a mais um conteúdo do Blog do Joe Hoje estamos aqui mais uma vez na nova loja da Cocarim São Pedro Ivaí Nesta quarta-feira dia 17, onde está reinaugurando essa loja Vamos aí falar com a Márcia, também o subgerente o Jaci Também na sequência o nosso grande amigo Padre Valdir Vai fazer uma benção aí e pedimos a vocês aí que compartilhem Compartilhem essa live para mostrar aqui essa nova loja Márcia, chega para cá, bom dia Bom dia, João Bom dia a vocês todos Estamos aqui dando por, como se diz? Boas-vindas Boas-vindas e inaugurada a nova loja da Cocarim Ela foi feita com muito amor, com muito carinho Para acolher os nossos cooperados, nossos clientes e a comunidade em geral Convidamos vocês para vir visitar a nossa loja Vocês serão muito bem-vindos, onde nós temos uma diversidade de mercadorias Preços, prazos Venham conhecer E estamos aqui prontos com todo o conforto para te receber Tá? Convidamos agora o nosso superintendente Jaci César Pra falar um bem-vindo, né? Bom dia a todos Bom dia a todos os ouvintes do blog do Diogo É uma satisfação muito grande hoje estar aqui em São Pedro do Ivaí E em nome da diretoria estar reinaugurando a nossa loja A nossa local de atendimento em São Pedro do Ivaí Essa nova estrutura, ela objetiva melhor atender o nosso associado Bem como também nós estamos com vários produtos Uma oportunidade para que a comunidade de São Pedro do Ivaí E suas vizinhanças possam vir adquirir produtos aqui na Cocarim Então, senhores associados, sejam bem-vindos à nova loja Comunidade de São Pedro, seja bem-vindo Venha conhecer essa nova estrutura da Cocarim A Cocarim sempre ao lado das famílias do Ivaí Obrigado a todos Márcia vai convidar o Ivaí Convidamos agora O nosso querido padre Valdir Pra que dê a benção E declare inaugurada e abençoada a nossa loja Queridos irmãos, queridas irmãs da agricultura, da pecuária Queridos irmãos que nos acompanham Através do blog do Joe É uma alegria poder estar aqui Quero já parabenizar a Márcia, né? Pelo toque feminino, né? Pelo capricho, pela qualidade que ficou esse local, esse ambiente E quero pedir a Deus que abeixou em nossos agricultores Tudo pra facilitar Pessoal que precisava buscar muitas coisas longe, fora Agora temos aqui, nesta loja Que Deus possa levar muitas bênçãos Sobre o homem do campo, sobre a mulher do campo Sobre as pessoas que vão necessitar, vão usar esta loja Que seja pra facilitar a vida de todos Eu escolhi o Salmo 23 Pra esse momento Que é um Salmo de conforto e fortaleza Que o Senhor seja sempre a força Nós percebemos que pra muitos Tem é, parece que tá tudo terminado Tem mais jeito Aí o Senhor vem e coloca a mão Porque Ele é o nosso pastor Ele que nos conduz Ele abre portas, porteiras, janelas Ele sempre traz uma luz no fundo do túnel Que o agricultor jamais desanime da luta do campo De fazer a terra produzir Que essa loja seja um local assim de facilitamento também Para que todos tenham o necessário, perto, mais fácil Então vamos ouvir o Salmo 23 Para todos vocês Que vão estar acompanhando, participando, buscando Os benefícios desta loja Os benefícios da nossa coca-are O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Em verdes pastagens me faz repousar Para fontes tranquilas me conduz E restaura minhas forças Ele me guia por bons caminhos Por causa do seu nome Embora eu caminhe por um vale tenebroso Nenhum mal temerei Por junto a mim estás Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo Diante de mim preparas a mesa À frente os meus opressores Unges minha cabeça com óleo E minha taça transborda Sim, felicidade e amor me acompanham Todos os dias da minha vida Minha morada é a casa do Senhor Por dias sem fim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que Deus possa nos tirar do vale tenebroso Que Deus possa nos livrar dos inimigos Que Deus nos traga a fartura e perseverança Dê sabedoria e discernimento Dê sabedoria e discernimento Dê sabedoria e discernimento dos nossos agricultores Para poder plantar e colher Para poder fazer crescer nossa cidade Nosso estado e nosso país Que Deus derrame as suas bênçãos Sobre esta loja Sobre a diretoria da Concarice Sobre funcionários Sobre cooperados Sobre todas as pessoas que vão buscar os serviços Aqui nesta loja Que Deus os abençoe e fortaleçam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um fraterno abraço Parabéns Márcia Parabéns diretoria da Cocari Parabéns agricultores Paz e bem E aí pessoal Vocês acabou de ver aí Márcia, o Cassi A benção do Padre Valdir Márcia, mais alguma coisa a apresentar? Finalizando Vamos falar um tchau, né? Te esperamos aqui na loja Venha tomar um café com a gente Nós teremos café da manhã De hoje até sábado Venha Em prol de não aglomeração Nós estamos estendendo aí A inauguração até sábado Venha tomar um café com a gente Venha conhecer a nossa nova estrutura Beleza então Gente, obrigado a todos vocês Peço mais uma vez que compartilha Siga o Diogo nas redes sociais No Youtube, no Instagram Também no Brog E quem fala com vocês é a Lindner Franco O popular Diogo do Brog Direto da unidade Cocari Em São Pedro do Ivaí E aí T Ear qui